É o carro dele, eu não tô acreditando. Eu marquei um encontro com o meu próprio marido por um aplicativo da internet. E ele veio, eu não tô acreditando, o carro dele. Mas hoje eu vou pegar o Jorge. Meu Deus, 10 anos de casamento e ele marca encontro com qualquer uma. Eu tô filmando tudo porque eu vou levar pro meu advogado. Quantas mulheres, será que ele fez isso? Meu Deus, quanto dinheiro meu ele gastou com mulher. Como ele foi fácil pra me trair. Meu Deus do céu, eu tô muito nervosa. Eu tô gravando tudo que eu vou mostrar pro meu advogado. Como é cretino, ele caiu na minha. Nossa, como ele foi fácil por causa de uma foto de uma mulher. Ele veio rapidinho pra esse hotel pra se encontrar com ela. E com o meu dinheiro, né? Eu não tô acreditando. E ele vai ter a maior surpresa na vida dele a hora que ele abrir essa porta e descobrir que sou eu. 10 anos perdido da minha vida. Mas melhor que 10 do que uma vida. Nossa, eu tô muito nervosa. É aquele 214. Jorge, olha o que você tá pensando. Acabou o meu casamento. e o meu trabalho é um задoria. eu até água, eu tô muito antes. Obrigada.